Espírito Santo, vem de ficar em cheio de ar Espírito Santo, vem de encher o vazio em mim Vem tocar o que eu vou falar, vem tocar o meu verão, vem tocar o meu pensão Bate-me aqui, eu vou falar, vem tocar o meu pensão Bate-me ao céu do Senhor, vem aqui, Senhor Bate-me ao céu do céu, vem de ficar em cheio de ar Espírito Santo, vem de ficar em cheio de ar O que eu vou falar, vem de ficar em cheio de ar Espírito Santo, vem de ficar em cheio de ar Amém. Amém.